empréstimo sem consulta ao SPC e Serasa. Olha que legal esse tópico. Já gostou desse tópico? Então já deixa o seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Vou mostrar para você aqui um site que está emprestando para negativado o que você precisa para conseguir essa aprovação. Todos os detalhes você vai ver comigo nesse vídeo. Vale ressaltar que são imensas pessoas aqui no Brasil que estão com o nome sujo, que estão com o nome negativado e não conseguem fazer empréstimo, tá bom? Vou dar uma solução para você nesse vídeo. Tem alguns pontos importantes que precisa ressaltar. Vou falar para você as taxas de juros, as porcentagens. Esse vídeo vai ser muito bom. Tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, uma notícia importante antes de eu falar detalhes desse site aqui. Você está precisando de uma renda extra, quer ganhar em dólar? Vou dar uma solução para você aqui. Imagina você trabalhar no conforto da sua casa, tá bom? E nesse trabalho teu, você ter mais tempo para passar com a sua família, não precisar pegar tranço, não precisar ir no seu trabalho, sair de manhã e chegar de noite. Muitas pessoas no Brasil ou até no mundo afora, saem cedo de casa e só voltam de noite. Não tem tempo para ficar com a sua família. Imagina você trabalhando na sua casa e, além de trabalhar em casa, receber em dólar. Gente, você não tem noção o quanto é bom receber em dólar. O dólar é cinco vezes mais que o real, então vale muito a pena, tá bom? Quer ter isso na sua vida, não precisar mais de fazer empréstimo? No primeiro link tem um comentário fixado que você vai aprender a ganhar em dólar. Quer mais detalhe? É novidade, tudo que é novidade é bom. Já corre lá depois desse vídeo, clica nesse link aqui e saiba mais, tá bom? Voltando aqui para o vídeo, pessoal. O site que eu vou falar hoje para você é esse site aqui, euquerograna.com.br Você vai entrar nesse site aqui, pessoal. E aqui em cima, quais são os tipos de serviços que a Eu Quero Grana oferece? Por aqui tem como você ter uma conta digital, tem empréstimo com garantia de veículo, antecipação do FGTS e aposentado do NSS. Então, pessoal, tem esses serviços aqui que através da Eu Quero Grana vai ofertar para você. Então, se você está com o nome negativado, sem score, esses empréstimos aqui vai ser muito bom, pessoal. Esse mesmo primeiro aqui, empréstimo com garantia de veículo. Quando é empréstimo com garantia de veículo, pessoal, é muito fácil você simular e ter seu crédito aprovado. Para obter esse empréstimo, o que você precisa ter? O teu carro tem que estar quitado ou financiado, tá bom? O seu veículo está financiado? Não tem problema. Então, o teu carro pode ser financiado, que você consegue empréstimo usando ele. O veículo em seu nome ou parente de primeiro grau. Não precisa ser o veículo apenas seu. Pode ser no nome da sua esposa, tá bom? Ou do seu esposo. Utilize o veículo como garantia de um parente próximo, se você quiser também. Data de fabricação ou ano de fabricação do seu veículo tem que ser a partir de 2006. E você tem que ter a idade para conseguir esse empréstimo a partir de 18 anos. Se você atender esses critérios aqui, você já consegue solicitar o empréstimo com garantia de veículo. Vale ressaltar que quando é empréstimo com garantia de veículo, a taxa de juros é bem menor. Então, você consegue o empréstimo, vai ser mais fácil a aprovação e os juros é bem menor do que o empréstimo pessoal tradicional, tá bom? Então, é benefícios exclusivos que proporcionamos para você. Limite, até 90% o valor do veículo. O processo é 100% online e seguro. Vistoria também é 100% online. Parcelamento em até 60 meses para pagar. Taxas a partir de 0,99 ao mês. Olha que taxa bacana. E carência de 60 dias, tá bom? Então, você pode começar a pagar daqui a 60 dias a primeira parcela. Quais são os documentos necessários para solicitar esse empréstimo com garantia de veículo? RG ou CNH, comprovante de renda, pode ser extrato bancário ou olerite, comprovante de endereço, comprovante simples no nome do solicitante e documento do veículo, no seu nome ou no nome do parente de primeiro grau. O seu carro é a garantia para o seu sonho, simples assim. Para fazer simulação, é só clicar aqui em fazer simulação e você já vai colocar seus dados para simular o empréstimo com garantia de veículo. Pessoal, se você não tem nenhum veículo e prefere solicitar através do fundo de garantia, tem opção também. Aqui na Eu Quero Grana, tem um novo projeto aqui que você consegue antecipar utilizando o saldo do seu fundo de garantia. Quando você está negativado com o nome sujo, não consegue empréstimo de jeito nenhum, se você tiver limite a partir de R$300,00 no FGTS, você já consegue antecipar esse valor. É só apertar aqui, antecipação FGTS, apertou na antecipação do FGTS, vai aparecer aqui, liberação antecipada do fundo de garantia. O dinheiro que já é seu, por direito, na sua conta bancária, mais rápido e sem burocracia, tá bom? Realizar seus sonhos nunca foi tão fácil. O empréstimo com garantia do saque do FGTS é o único jeito que não compromete o seu orçamento. Sabe por quê? Porque quando o dinheiro está no fundo de garantia, você não precisa pagar aquele valor todos os meses, pois o dinheiro já é seu. Aquele dinheiro que o governo iria te pagar, ele que vai pagar direto a financeira. Então, você vai pegar o empréstimo e não vai precisar pagar nada de volta. Isso é muito bom. Eu mesmo já usei bastante o meu fundo de garantia para conseguir o empréstimo, tá bom? Tem alguns detalhes que você tem que ficar atento, pois toda vez que você usa o fundo de garantia teu para solicitar o empréstimo, a modalidade de fundo de garantia tua passa a ser saque aniversário. Se você for mandar embora do serviço, você não recebe a rescisão do fundo de garantia. Só consegue receber todos os anos na data do seu aniversário. Então, tem que ficar muito atento antes de solicitar seu empréstimo e fundo de garantia. Porém, se você tem opção de fundo de garantia e quer usar o dinheiro, você desce aqui embaixo e tem as vantagens. Veja, crédito sem consulta ao SPC e Serasa. Juros, taxas competitivas, tá bom? Orçamento que não comproveite sua renda mensal, porque já vai descontar direto do seu FGTS. Linhas de crédito. Não impacta na contratação de outras linhas de crédito. Então, se você tem vários financiamentos, outros empréstimos, pode tentar esse daqui que vai dar certo. A aprovação é imediata. Basta ter apenas limite no fundo de garantia, tá bom? Parcela em até 12 anos para pagar. Como assim 12 anos? O fundo de garantia, quando você vai receber ele, ele vira saque aniversário. O saque aniversário, todos os anos, você recebe uma parcela do seu fundo de garantia. Porém, você pode estar trabalhando e optar por parcelar o fundo de garantia. Pensa bem, você está trabalhando e no mês do seu aniversário cai uma parcela de dinheiro para você. No outro ano, mais uma vez. Com a Eu Quero Grana, você consegue antecipar esses 12 anos que vai cair em um só momento. Você põe seus dados aqui, aqueles 12 anos vai cair na sua conta imediatamente. Sem esperar 12 anos para receber o fundo de garantia. Porém, vai ter taxas, o valor vai ser menor. Essa taxa vai ser descontada direto do fundo de garantia. Você não precisa pagar nada para eles. Vai descontar do seu fundo de garantia. É uma opção para quem está precisando de dinheiro, tá bom? Eu recomendo você usar até uns 2, 3 anos só o fundo de garantia. Mais que isso, os juros são muito abusivos. Você acaba perdendo muito o seu valor do fundo de garantia. Porém, vai da sua necessidade, tá bom? Se você precisa de muito dinheiro mais rápido, aí sim você pode ir até 12 vezes, 12 parcelas, tá bom? O pagamento anual mediante os débitos da sua conta do fundo de garantia. Então é assim, se você parcelou em 12 vezes, todos os anos, ao invés do valor do seu fundo de garantia e na sua conta do saque aniversário, automaticamente é pago a financeira, entendeu? Então vai ser pago todos os anos para a financeira. É o que precisa para obter o empréstimo? Ser maior de 18 anos ou emancipado, tá bom? Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal. Situação regular não é restrição no nome, é apenas regular. Se você ficou sem votar essas coisas ou não declarou imposto de renda, o CPF tem que estar regular para conseguir, tá bom? Possuir conta corrente ou poupança. Possuir saldo no fundo de garantia. Optar pelo saque aniversário, que eu já disse, tá bom? E autorizar o banco ter acesso aos valores dos dados e FGTS. Pessoal, para você solicitar esse empréstimo, você vem aqui então, ó, nessa opção aqui em cima, ó, simule agora. Aperta aqui simule agora e automaticamente você vai preencher nome completo, CPF, data de nascimento, WhatsApp, e-mail. Vai marcar aqui aceito receber informações e depois põe em continuar, tá bom? Feito isso, vai prosseguir com o cadastro para eles liberar o fundo de garantia para você antecipado. E a última etapa desse vídeo aqui, pessoal, é para você que é beneficiário do INSS. Isso mesmo, se você recebe pelo INSS e quer uma opção a mais de crédito, tem a opção aqui, ó, aposentado INSS. Clica nessa opção aqui e nessa opção, pessoal, tem muitas vantagens, tá bom? Aqui, ó, para você ter uma ideia, vou descer aqui para adiantar o vídeo, ó, os benefícios para aposentado e pensionista são menores taxas do mercado, isenção de anuidade, maior flexibilidade no parcelamento, tá bom? Sem consulta ao SPC e Serasa, sem possibilidade de inadimplência e criado e garantido pelo governo. Por que esses detalhes aqui? Por que? Vai descontar direto do seu benefício. Por isso que você não vai ficar sem pagar eles. Vale ressaltar que você tem que tomar cuidado para não comprometer sua renda, pois você que recebe, por exemplo, um salário mínimo, já tem um salário apertado. Ao contratar esse empréstimo, vai descontar direto da folha de pagamento. Então, toma bastante cuidado para não comprometer sua renda, tá bom? Então, é, outro detalhe importante, você consegue um cartão de crédito se você quiser consignado e o empréstimo consignado também. Esse empréstimo consignado, ele é muito bom, pessoal, ó, não precise de tempo, faça agora a simulação do empréstimo consignado. Aqui, você consegue um aumento de 5% da margem. Geralmente, o empréstimo que libera para aposentado ou pensionista é de 30% da renda. Aqui, tem 5% a mais. Se libera 40% da renda, aqui vai ser 5% a mais. Aqui embaixo, descendo, ó, tem uma pequena parcela que você paga todos os meses, ó. Fazendo um empréstimo de R$ 2.035, vai descontar de você apenas R$ 55, todos os meses. Então, é um valor que não aperta, tá bom? Porém, R$ 55, para quem ganha salário mínimo, pode fazer uma diferença. Vale ressaltar que é pouquinho que desconta por mês, porém, é um valor que vai depender muito do empréstimo que você fizer. Se você fizer um empréstimo de R$ 10.000, vai descontar bastante aqui, vai aumentando. Então, você simula o valor que você prefere. Aqui, tem todas as condições do empréstimo consignado, que é o empréstimo pelo BMG, a melhor taxa de juros, que é de R$ 1,60 a R$ 1,80 ao mês. Prazo de pagamento, estendido até 84 vezes. Operação assegurada com assistência médica. Processo digital, rápido e seguro. Convalidação por biometria facial. Sem consulta SPC e Serasa. Prazo e parcelas fixas. E até 120 dias para começar a pagar. O cartão de crédito consignado não é empréstimo consignado, tá bom? É um cartão que você vai ter de consignado a mais, que você consegue também aqui. E pra fazer simulação, você clica aqui, ó. Faça sua simulação. Apertou aqui, automaticamente você vai vir pro WhatsApp deles, ó. Eu quero grana. E você aperta aqui, iniciar conversa. E pelo WhatsApp, você solicita o seu crédito consignado aqui, através do INSS. Pessoal, esse vídeo aqui, eu falei do que era o grana. Tem três opções de serviço pra você conseguir o empréstimo. Tem a opção do empréstimo com garantia de veículo. Antecipação do fundo de garantia. E aposentado ou pensionista do INSS. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Vale a pena solicitar o empréstimo por aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Curte esse vídeo. Você curtir esse vídeo, vai mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade. E ele vai mandar esse vídeo pra mais pessoas. Se você está assistindo nós pelo Facebook também, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Compartilha aí na sua página, tá bom? Fazendo isso, vai ajudar bastante pessoa que quer solicitar o empréstimo e está com restrição no nome, negativado. Ajude essas pessoas também, tá bom? Gente, esse foi mais vídeo do canal. Aqui na tela tem mais vídeo que eu recomendo pra você. Não precisa sair do canal. Assiste esses vídeos aqui, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. E com certeza eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.